As políticas nacionais para as fontes alternativas de energia estão adequadas? Essas e outras questões foram respondidas pela Mesa Redonda sobre Energia Elétrica, coordenada pelo senador Delcídio Amaral. Os convidados defenderam a diversificação da matriz energética brasileira. Hoje, a maior parte da energia elétrica do país é gerada em hidrelétricas. Para eles, o governo deve promover novas ações de incentivo ao uso de energias renováveis. A maioria das residências do país tem chuveiro elétrico, num país que tem sol que pode ser aproveitado. Por que nós não podemos ter painéis solares para esquentar a água para o cidadão brasileiro tomar banho? Essa população poderia ter acesso a esses painéis solares. Não tem justamente porque não tem o recurso para fazer. A solar, veja bem, é a próxima fronteira que nós vamos enfrentar. Abrimos para solar para leilão no ano passado e vamos fazer, nesse ano, um leilão de reserva exclusivamente para solar. Quer dizer, o primeiro passo para nós introduzirmos essa fonte em que o Brasil é privilegiado. Outra solução apontada pode ajudar o Brasil a cumprir uma meta da política nacional de resíduos sólidos, acabar com os lixões. Quase sempre o setor de produção de energia está em posição antagônica ao setor ambiental. Nesse caso, não. Nesse caso, é um casamento perfeito. Não há razão para não se sair com produção de energia elétrica do lixo, porque você evita linhas de extrema emissão, você evita linhas de distribuição, quer dizer, reforços, e você gera no centro de carga, livrando-se de caminhões que transportam lixo a longa distância. O transporte de passageiros foi debatido em outra mesa redonda, coordenada pelo senador Asir Gurgax. Segundo o representante das empresas aéreas, o Brasil é o terceiro maior mercado de aviação doméstica do mundo. 55% dos brasileiros utilizam o meio de transporte. Ele lembrou que o valor do combustível ainda é um dos vilões para o alto custo das passagens, e apontou problemas de infraestrutura dos aeroportos. Nós temos vários aeroportos em que você tem uma pista única. O ideal é que a gente tivesse, no mínimo, duas pistas nesses aeroportos principais, ou então que se homologuem as pistas de táxi, porque isso existe no mundo, e nós já fizemos isso aqui no Brasil no passado, para que possam receber operações aéreas emergenciais. Transporte urbano de qualidade a um preço acessível. O desafio depende de mais planejamento. O investimento dos parques, esses bilhões todos com que a gente lida no dia a dia, eles vão muito para obras, muito pouco para projetos e nada para planejamento. Outras cinco mesas redondas discutirão ainda soluções para o transporte de cargas, combustíveis, mineração, saneamento e telecomunicações. Nesta sexta-feira, os grupos apresentam um documento para a Comissão de Infraestrutura. Por isso, a nossa expectativa será a melhor possível de nós conseguirmos extrair essas soluções para encaminharmos, seja por via legislativa, seja por recomendação ao Poder Executivo, para nós destravarmos a infraestrutura.